Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de confiabilidade de sistemas elétricos de potência. Hoje vamos falar sobre as cadeias de Markov. Antes de definirmos as cadeias de Markov em si, vamos falar inicialmente sobre os processos estocásticos. O que seriam os processos estocásticos? Um processo estocástico é definido como uma coleção de variáveis randômicas, variáveis aleatórias, que são indexadas a um determinado parâmetro T, que pertence a um conjunto T maiúsculo. Os processos estocásticos podem ser classificados quanto ao estado e em relação ao tempo ou parâmetro. Em relação ao estado, ele pode ser de estado discreto, que é chamado de cadeia, ou estado contínuo, também conhecido como sequência. No estado discreto, o valor do estado x de n é definido sobre um conjunto inumerável ou finito de possibilidades. Já no processo contínuo, é o caso contrário, onde eu tenho uma infinidade de possibilidades para o estado x de t. Em relação ao tempo ou parâmetro, ele pode ser classificado como processo estocástico de tempo discreto, onde o t é finito ou enumerável, ou de tempo contínuo, onde o parâmetro t assume uma infinidade de valores. Pode assumir uma infinidade de valores. A partir da definição dos processos estocásticos, aí a gente vem para o que a gente chama de processo marcoviano. O que vem a ser o processo marcoviano? O processo marcoviano está associado a uma determinada probabilidade de um estado t índice K mais 1. Ele ocorrer, dado que, para o tempo tk, t índice K, o estado assumiu o valor x de K. Para tk menos 1, o estado assumiu o valor x de K. E assim se sucessivamente, até que x de t₀, o estado no instante t₀, era igual a x de zero. Isso vai ser igual, na verdade, para ser um processo marcoviano, o estado no instante tk mais 1, ele vai depender somente do estado presente, do estado tk. Esse tipo de sistema, ou esse tipo de processo, isso para qualquer valor de t, para t₀ menor que t₁, que é menor que tk, que é menor que tk mais 1, dada uma sequência, esse sistema é dito, é um processo, na verdade, sem memória. Por que? O estado no instante futuro, ele depende somente do estado no instante presente. Então, o processo, ele é um processo estocástico, né? E, além disso, ele tem que ser um processo sem memória. Então, o processo estocástico é dito ser um processo marcoviano, se o estado futuro depende apenas do estado presente, e não dos estados passados. Ele é dito um processo sem memória, porque ele esquece os tempos diferentes, os tempos passados, né? E as probabilidades condicionais são denominadas de probabilidade de transição. Então, no instante tk, ele se encontra no estado x de k, e a probabilidade dele mudar de estado, né? Do estado x de k para o x de k mais 1, é chamada aqui de probabilidade de transição. A título de exemplo, vamos considerar aqui um processo constituído de dois estados, estado 1 e estado 2. São definidas aqui as probabilidades de, uma vez que o sistema se encontra no estado 1, a probabilidade dele se manter no estado 1 é de 50%, ou meio, e a probabilidade dele sair do estado 1 e ir para o estado 2, dado um instante de tempo, né? É também 50%. Então, a soma dele permanecer no estado 1, ou se direcionar para o estado 2, a soma é igual a 100%. Então, ou ele permanece no estado 1, ou ele muda para o estado 2. Uma vez ele estando no estado 2, a probabilidade dele permanecer no estado 2 é de 3 quartos, e dele se mudar para o estado 1, modificar para o estado 1, é de 1 quarto. A soma também dá 100%. Então, estando no estado 2, ou ele permanece aqui, ou ele muda. Tá certo? Aqui, a título de exemplo, e para a gente entender um pouco da variação entre os estados dados, intervalos de tempo, então, quer dizer, num primeiro instante de tempo, por exemplo, iniciei no estado 1. Num determinado instante, eu posso mudar para o estado 2 ou permanecer no estado 1. Num segundo intervalo de tempo, se eu permanecer no estado 1, eu tenho também a probabilidade de manter no estado 1, ou de mudar para o estado 2. Ou se eu tinha modificado para o estado 2, eu tenho a probabilidade de me manter no estado 2, ou de modificar para o estado 1. Então, a gente poderia analisar da seguinte forma. E vamos supor que o sistema vai se iniciar no estado 1, e dada a probabilidade dele estar aqui no estado 1, num próximo intervalo de tempo, ele pode se manter no estado 1, ou ele pode ainda se mudar para o estado 2. E eu posso agora criar uma árvore aqui, onde eu teria, para cada instante de tempo, e agora vou contar aqui, por exemplo, 4 instantes de tempo, eu tenho as probabilidades de manutenção no estado 1, lá onde eu iniciei. Então, iniciei no estado 1, continuei no estado 1. Após esse primeiro intervalo de tempo, por um segundo, eu posso me manter também no estado 1, ou me direcionar para o estado 2. Da mesma forma, se no primeiro intervalo eu mudei para o estado 2, eu poderia ele voltar para o estado 1, ou me manter no estado 2. E assim eu posso criar essa árvore para n intervalos de tempo. Bem, podemos agora ter uma ideia de, por exemplo, após três intervalos de tempo, qual é a probabilidade de, uma vez que o sistema se iniciou no estado 1, qual é a probabilidade de ele se manter no estado 1? Ou dele estar no estado 1 após três intervalos de tempo? Bem, após três intervalos de tempo, ele poderia estar no estado 1 devido a esse caminho, poderia estar no estado 1 através deste caminho, né, chegando nesse ponto aqui. Então, eu poderia vir daqui até aqui. Ou eu poderia seguir o caminho por aqui, também, cheguei no estado 1. Ou poderia ter vindo por aqui, chegar também aqui no estado 1. Ou mesmo vir por, opa, por aqui, também no estado 1. Então, eu tenho aqui, ó, quatro chances de estar no estado 1 após três intervalos de tempo. Bem, por esse caminho aqui, eu passei por meio, vezes meio, vezes meio. Então, eu tenho aqui um quarto, um oitavo de chance de eu chegar nesse ponto aqui. Eu poderia calcular para cada um dos caminhos, né, e obter a probabilidade de estar no estado 1, dado que eu comecei no estado 1 após três intervalos de tempo. Poderia fazer isso para cada um dos intervalos e cada um dos estados, né, e montar uma tabela como essa daqui. Então, no primeiro, no segundo intervalo de tempo, por exemplo, de eu me manter no estado 1, seria de três oitavos. Porque eu somaria essa probabilidade aqui, né, depois de dois intervalos de tempo, essa probabilidade aqui, mais a probabilidade aqui. E eu poderia fazer para qualquer dos estados, né, para a esquerda dos estados. Então, após ali, é, um, dois, três, quatro intervalos de tempo, né, eu chego ali em probabilidades como as que estão aqui, né, aqui em, considerando, balizando aqui, normalizando para 128 possibilidades, né, eu tenho para chegar aqui, por exemplo, no estado 2, 18 possibilidades, né, ou 12 possibilidades no estado 2 aqui, e eu somo para estar no estado 1 ou 2, ele tem as probabilidades totais. Então, isso é uma forma de trabalhar através das cadeias de Markov, né, esse é um exemplo mais simples aqui. Uma análise interessante de se realizar ao considerar as probabilidades de se avançar nos estados, né, naquele caso elementar das cadeias de Markov, é fazer uma análise da evolução das probabilidades dos estados, com o passar dos intervalos de tempo, de forma gráfica. Então, por exemplo, uma vez que iniciou no estado 1, então tem 100% de estar no estado 1, né, a gente, no exemplo que a gente definiu, com o passar dos intervalos de tempo, a probabilidade de permanecer no estado 1, ela vai aqui diminuindo. Então, após um intervalo de tempo, tanto para o estado 1 quanto para o estado 2, era 50%. Os dois se encontram aqui. Depois, eu continuo aqui com a curva para o estado 1, que vai reduzindo, e chega uma hora que ela começa a se estabilizar. Provavelmente, se calculássemos mais um intervalo de tempo, a tendência desses números aqui, o 0,334 permanecer mais ou menos constante, e também, da mesma forma, o 0,666 aqui para o estado 2, dado que iniciou no estado 1. Essa característica, ela vai acontecer sempre que eu tiver um caso específico de cadeia de Markov. E a gente chama de esses sistemas específicos aí de sistemas ergódicos. Os sistemas ergódicos, eles compreendem todos os estados, são sistemas em que todos os estados no sistema, eles podem ser alcançados a partir de outros estados. Quer dizer, dado que iniciou em um estado qualquer, qualquer outro estado pode ser alcançado se o meu sistema for ergódico. Existem casos específicos em que alguns estados, eles podem nunca serem alcançados, ou eu tenho estados que são ditos ali absorventes, que uma vez que entrar nesse estado, o sistema não sai mais desse estado, a não ser que haja um reinício do sistema. Então, o caso específico aqui, para se ter a estabilidade das probabilidades, à medida que se aumentem indefinidamente os intervalos de tempo, ela só vai acontecer quando eu tiver os sistemas chamados ergódicos. Está certo? Uma outra forma de analisarmos um sistema em termos de confiabilidade através das cadeias de Markov, considerando aqui inicialmente esse nosso exemplo de dois estados, é através do que chamamos de matriz de transição. A matriz de transição será uma matriz compreendendo em suas linhas e colunas as probabilidades de transição entre os estados. Então, por exemplo, para este caso de dois estados, teríamos uma matriz 2x2, onde nas linhas aqui da matriz teríamos aqui as probabilidades, por exemplo, de sair do estado 1 ou do estado 2 para os estados 1 ou estado 2. Então, eu estou saindo aqui desse caso aqui do de e aqui o para. Então, do estado 1 para o estado 1, eu tenho aqui a probabilidade que é de meio. Então, esse termo aqui é igual a meio e ele equivale à probabilidade de uma vez no estado 1 ele permanecer no estado 1. O P12 aqui é a probabilidade de uma vez que ele está no estado 1 ele se mudar para o estado 2 e essa probabilidade é igual a meio. Por isso, eu tenho esse valor aqui igual a meio. Está certo? De forma similar, uma vez no estado 2 para permanecer no estado 2 a probabilidade é de 3 quartos que é do estado 2 permanecer no estado 2 eu tenho aqui 3 quartos. E uma vez no estado 2 de se mudar para o estado 1 a probabilidade é de 1 quarto. Está certo? Bom, e essas probabilidades i e j, né? Elas são a probabilidade de transição para o estado j em um intervalo de tempo dado que o estado inicial era o estado i Então, se eu iniciei no estado 1 a probabilidade de me manter no estado 1 Se eu iniciei no estado 1 a probabilidade de eu mudar para o estado 2 Se eu iniciei no estado 2 a probabilidade de manter e se eu iniciei no estado 2 a probabilidade de mudar para o estado 1 Apesar de termos utilizado um exemplo simples, no caso anterior, essa análise da matriz de transição poderia ser feita para uma análise com N estados. Então, eu teria aqui uma matriz N por N, onde eu tenho aqui nas colunas todos os estados dos quais eu estou considerando de início, então, do estado 1 para o estado aqui de 1 até N. Então, eu faço essa análise, monto essa matriz através dessa forma, de forma bem genérica, considerando um sistema aqui com N estados. Como verificamos, para o exemplo de dois estados, a probabilidade de o sistema permanecer em determinado estado, ela depende do tempo. Num primeiro instante, considerando as probabilidades apresentadas naquele exemplo, nós temos o que chamamos de matriz de transição, e ela é válida para o primeiro intervalo de tempo. Após um intervalo de tempo, ou no segundo intervalo de tempo, poderíamos obter as probabilidades de se encontrar em um determinado estado através da multiplicação da matriz de transição. Então, para dois intervalos de tempo, nós teríamos lá a probabilidade de, dado que iniciou no estado 1, e continuar no estado 1, 3 oitavos, aquele primeiro exemplo que a gente viu. E, dado que iniciou no estado 1, de mudar para o estado 2, teria lá a probabilidade de 5 oitavos. Ou estar no estado 2 seria de 5 oitavos. Está certo? Bem, nós temos, então, essa dependência do número de intervalos de tempo para as probabilidades do sistema se encontrar em um determinado estado, para o nosso caso, que é estado 1 ou 2. E temos também uma probabilidade que está associada ao início. No nosso exemplo, nós consideramos que o sistema iniciou no estado 1, mas ele poderia iniciar no estado 2, ou poderia ter uma probabilidade de se iniciar ou no estado 1 ou no estado 2. Então, nós temos estados iniciais. Então, no exemplo que a gente já estava trabalhando, esse estado inicial P₀, ele iniciou 100% ali no estado 1. Então, eu tenho 1 aqui e 0 de probabilidade de ele estar no estado 2 no instante P₀. Mas eu poderia ter aqui um P₀, por exemplo, 50% de iniciar no estado 1 ou no estado 2. E aí, a probabilidade após n intervalos de tempo, ela seria dada pela multiplicação da probabilidade dos estados iniciais, o P₀, vezes a matriz de transição elevado a n intervalos de tempo, que é o que eu estou querendo encontrar. Está certo? Vimos que, após um certo número de intervalos de tempo, uma certa quantidade de intervalos de tempo, o sistema, ele atinge, uma vez ele sendo um sistema ergódico, ele atinge o que a gente chama de estado limite, ou ele atinge a estabilidade ali. E a gente, chamando aqui esse estado limite de α, uma análise a ser considerada é como encontrar esse estado limite. Então, uma coisa inicial é definirmos que, se o sistema está no seu estado limite, a multiplicação dessas probabilidades do estado limite vezes a matriz de transição vai dar o próprio estado limite. Bem, no nosso caso de dois estados, o exemplo que a gente estava trabalhando, nós tínhamos lá os estados P₁ e P₂, e vamos supor que esses estados aqui representam os estados limite. Então, se eu multiplicar P₁ e P₂ vezes a matriz de transição P, eu vou encontrar exatamente os valores de P₁ e P₂. Então, eu vou equacionar para o nosso exemplo lá. Então, eu tinha que a minha matriz de transição era meio, meio, um quarto e três quartos. Então, P₁ e P₂ vezes essa matriz vai ser igual a P₁ e P₂. Bem, então, eu monto aqui um sistema de equações, faço a multiplicação, monto um sisteminha de equações e, assim, eu vou conseguir encontrar os valores de P₁ e P₂. Porém, nós temos um problema aqui. Se a gente for analisar a primeira equação, menos meio de P₁ mais um quarto de P₂ igual a zero, ela é linearmente dependente dessa segunda equação. Basta multiplicar a segunda equação por menos um, eu retorno na primeira equação. Meio de P₁ menos um quarto de P₂ vezes menos um vai ficar menos meio P₁ mais um quarto P₂. Vai ser exatamente igual. Então, no fundo, essa minha análise me levou a duas equações que são linearmente dependentes. Então, eu preciso de mais uma equação. E essa mais uma equação pode ser obtida aqui utilizando o quê? Eu sei que existe uma relação entre P₁ e P₂. E essa relação é dada por a soma de P₁ mais P₂ é igual a 1, que é o 100%. Então, eu monto um sistema de equações, utilizo uma das equações aqui obtidas, através do equacionamento inicial, multiplicado por P₁ e P₂, vai ser igual a zero e 1. Então, montei o meu sisteminho. Encontro, então, os valores de P₁ e P₂. Então, a probabilidade de permanecer no estado 1, ali, a probabilidade limite, vai ser de 0,333, ou 1 terço aqui. E no estado 2, vai ser 2 terços, ou 0,667. Vamos considerar agora um sistema como exemplo aqui de três estados. Então, nós temos o sistema aqui com estado 1, 2 e 3. E as probabilidades de mudanças entre estados. Através desse esboço, nós conseguimos, então, montar a nossa matriz de transição. Então, por exemplo, se o meu sistema iniciar no estado 1, a probabilidade de mudança de estado, vamos perceber que ele só pode transitar para o estado 2. Não tenho seta aqui indicando uma mudança para o estado 3. Então, do estado 1, ele tem aqui uma probabilidade de 1 quarto de transitar para o estado 2. Então, do 1 para o 2, eu tenho aqui a probabilidade de 1 quarto. E, para complementar a unidade, a probabilidade dele permanecer no estado 1 é 3 quartos. Está certo? Uma vez que ele esteja no estado 2, ele não pode retornar para o estado 1, ele só pode transitar para o estado 3. Então, do 2, ele pode transitar para o estado 3 aqui, né? E a probabilidade de transição é de 1 meio. Para o complemento ali para a unidade, ele permanecer no estado 2 é probabilidade também de 1 meio. Uma vez ele no estado 3, ele pode, com probabilidade de 1 terço para o estado 1, também probabilidade de 1 terço para ir para o estado 2 e, complementando, 1 terço também para ele permanecer no estado 3. Então, eu tenho aqui 1 terço transitando do 3 para o 1, do 3 para o 2 e permanecendo no estado 3. Está certo? Muito bem. Para obtermos, então, o estado limite nesse exercício, os três estados que estamos considerando, vamos multiplicar, então, o vetor ali, que seria das probabilidades limites, né? Vezes aquela matriz de transição que a gente acabou de encontrar. Então, o vetor de estado limite vezes a matriz de transição vai ser igual ao vetor de estado limite. Fazendo a multiplicação vetor vezes matriz e igualando aqui com o vetor, nós obteremos um sistema de equações em função de P1, P2 e P3, que são as probabilidades do estado limite. Então, a gente monta esse sisteminha aqui de equações. E, através desse sistema de equações, a gente ainda vai eliminar uma dessas equações, porque já temos a ciência de que uma delas vai ser linearmente dependente das outras. Somamos a equação que a soma dos estados limites, das probabilidades do estado limite, vai ser igual a 1. E, resolvendo esse sistema de três equações, encontraremos lá a probabilidade limite para o estado 1 ali, para o estado 1 vai ser igual a 4 11 avos. Para o estado 2, também 4 11 avos. E para o estado 3, 3 11 avos. Está certo? Então, assim a gente resolve esse exercício onde eu tinha três estados, com as suas probabilidades de transição entre eles. monto ali a matriz de transição e, usando esse sisteminha de equações aqui, adicionando a equação de P1 mais P2 mais P3 igual a 1, obtenho ali os valores do estado limite. Muito bem, pessoal. Abordamos na aula de hoje o assunto cadeias de Markov, mais um método para estudarmos a confiabilidade de sistemas, especialmente aplicado a sistemas onde eu tenho estados discretos, onde se aplica as cadeias de Markov. E análise aí, por exemplo, de estados limites, quando eu tenho um sistema que pode iniciar em um determinado estado e evoluir em termos de estado. Existem outras definições e outros estudos relacionados à cadeia de Markov e deixaremos isso para uma aula futura. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.